Pode correr, pode correr, pode correr, pode O Pedro Florença aqui na pega do boi salgadinho 28ª carreira do boi Vamos aí O artigo tem muito aqui, viu A madeira está fechada, o artigo O boi corre na frente solto Mas os vaqueiros Coitado do cavalo só, viu Porque vai com o vaqueiro em cima e fora O gibão, perneira Cabeçada, é um peso danado Olha aí A madeira está fechada, pessoal Vamos dar um abraço para o meu amigo Rivelino E a turma Manto do Gado Rivelino, meu amigo, abraço Rivelino de Garanjo, taxista Estamos juntos misturados Vamos dar um abraço também para o meu amigo Réio Jeremias Vamos seguindo aqui A madeira está fechada Aqui nós vamos andar abaixada É porque eu estou andando mais na vareda Aqui é canto onde o boi salgadinho Abriu a vareda Vamos seguindo aqui para nós ver Os tigros tem demais Demais, olha A mata é assim, pessoal Fechada Vamos seguindo Olha aí, pessoal Vem chegando aí O famosão aí Boi salgadinho aí, pessoal Olha aí, vem chegando Oh, boi ligar Esse é o sagadinho Meu patrão, assim Olha aí Esse é o famoso Olha o vaqueirão aí, ó Olha o vaqueirão aí, pessoal Chegando aí, ó Aqui é o açúcar dos cavalos Boa salgadinho aí Vamos passar o açúcar dos cavalos Parece que é o nosso bosta Isso é o nosso bosta É trofê do bravo Boa salgadinho Boa salgadinho Boa salgadinho Boa salgadinho Fui no fogo, negodun Vai doar! Chantou, chantou! Chantou, chantou! Chantou, chantou! Chantou, chantou! Chegou o chato! Vai, pessoal! Vamos correr aqui! O Raqueirão vai quebrando! Chegando aí, vene! Oi, simbora? É assim, vene! Parabéns, parabéns! O Raqueirão é assim mesmo! Vai botar, errar e acertar! É, é a vida! Vem embora, gente! Valeu! O Raqueirão vai do Raqueirão! Uh! Desistiu! O Raqueirão vai do Raqueirão! O que que não é dessa loja no Raqueirão? É um dos Raqueiros que põe no Raqueirão! Quem foi? Ah, vai faltando, sim! Tem uma pancada dentro da cabeça! Quem? O Raqueirão vai do Caçador! É o Raqueirão! É o Raqueirão! É o Raqueirão! Eu também não! Parabéns, parceiro! Parabéns! É isso aí! É isso aí! É isso aí!